Olá galera, como é que tudo bem? Entretanto aqui mais um vídeo para o canal Trazendo um vídeo aqui galera de Clash Royale A gente tenta fazer uma partida Galera, apenas uma Apenas uma A gente está colocando aqui nesse vídeo galera Que eu estou meio desfocado no canal Eu estou muito desfocado Mas a gente ganha uma Uma, não é duas É uma Vamos ganhar um baú lembário Tem que ter alguma coisa Arr Arr Taca, taca, taca Ele gastou Ele vive Não mata ele não Ele matou o Guilherme Bom galera, olha Três coroinhas Três coroinhas Três coroinhas Três coroinhas Três coroinhas Três coroinhas Depois eu vou Depois eu vou Três coroinhas Que eu vou deixar Que eu vou Botar aí galera Aqui agora é um baú Lembário Cadê o baú lendário Aí galera Tinha um truque Bem melhor Da galera Baú lendário O que vocês estão vendo aqui galera Ai, João, como é que você sabia que eu queria ganhar esse baú? Esse baú? Esse baú lendário Galera, é bem simples Eu vou dar um corte e já volto Bom, galera, voltei Vocês viram aqui, ó, galera Stafari Clash Royale Aí, pessoal, você vir aqui, ó Tá vendo? Não é aqui, não é aqui Não é aqui, é bem aqui, ó, galera Stafari Clash Royale É negócio de baús Aqui tem a tag Vocês estão vendo aí minha tag O Clash Royale dá pra você Ó, depois eu vou ver como vocês veem sua tag, ó, galera Aqui, ó Carta preta, não é peca, para de mentir, ó Depois de 20 Agora, depois de 410 partidas Que eu vou ganhar outro baú lendário, não Outro baú lendário E depois de 221 Que eu vou conseguir um baú do relâmpago Depois de 50, que eu acho Vou ganhar um baú mágico Aí, agora, como é que vê? Vou mostrar pra vocês e já volto Bom, galera, voltei, ó Vocês tem que vir bem aqui Embaixo do seu baú, você tá vendo uma tag Tipo uma tag, então Essa tag do Clash Royale dá Pra você fazer A mesma coisa que eu acabei de fazer Aí, vê aí qual o seu baú E deixa aí bem nos comentários, galera Pra ver qual o seu baú que você vai vir Então, galera, sério Viu? Deixa aí nos comentários, galera Vocês estão vendo esse canal Que você desculpa por não ter vídeo ontem E eu já fui Bora Vambora, galera Fui Vambora, vambora, vambora